Ó gente, essa é a decoração de Natal da minha cidade, tá super linda, é a primeira vez que essa parte aqui da Avenida Central é enfeitada Todos os anos geralmente o enfeite era somente na praça da igreja, mas essa parte aqui já é avenida e nunca tinha sido enfeitada E aí depois com o novo prefeito eles decidiram fazer um semi-tour, um túnel, mas meio pela metade É até melhor para não ficar, se eles fechassem todos os lados com esses enfeites de estrela aqui talvez ficaria um pouco sufocado Então eu achei bem legal o jeito que eles fizeram aqui, entra uma ventilação bem bacana A gente não se sente ali preso, até porque eles fizeram isso na avenida inteira gente, a avenida é bem grande